Música Quer pegar aquela roupa quentinha e confortável pra ficar em casa, ainda em liquidação, aqui na Sandra. Aqui na Sandra Tese. Não, a Sandra separou, gente, peças até 79 reais. Qualquer uma dessas aqui é 79, né? 79, é. Olha que pijaminha gostosinha. De viscolaica. Super qualidade, não é, Sandra? Lembrando que as peças aqui da Sandra Tese são de super qualidade, não é, Sandra? Verdade. E gostosinhas, José. Olha que linda essa calça, toda estampadinha. Toda de gatinho, ó. É quase que um obriguinho pra andar em casa, não é, Sandra? É, e a pessoa fica confortável, fica bonita, né? E pode receber até o vizinho. É verdade. Olha isso aqui, amor. Essa do ursinho, também 79. Ó, com a calça estampadinha. Pra terminar, né? Olha esse aqui, que gracinha. Ele é azul em cima. Esse aqui é 100% algodão. E ele é todo de peixinhos, né? Ai, que amor. 100% algodão. Não, a Malha é maravilhosa. É da Pepe Nath. Aqui, pra quem ama cachorro. É. Esse daqui, 79. Essa camisolinha também, 79. 79. Olha essa aqui canelada, que delícia. Essas aqui são todas caneladas. Essa aqui é a mesma coisa. Essa aqui, com motivos de Paris. Aham. Beijinhos. Esse aqui, que é a mesma malha, eu acho, daquele pijaminha que a gente mostrou no início. Esse daqui é mais senhora, né? Mas ele é bem gostosinho de usar, Sandra. E é também malha. Uma malha que é uma delícia, não é? Esse aqui também, cabotoadinho. Que serve como hobby também. 79 também. Esse, 79. Quando é que a gente pensa em comprar em pleno moinhos de vento, pijão pra 79. Pijão pra 79. Só aqui na sobrecada. E agora morram com isso daqui. Um hobbyzinho. Um hobbyzinho pra piscina, né? Ou pra sair do banho. Ou depois do banho. Mas a gente vende muito pra quem vai fazer... Natação? Natação. É. A gente vende bastante. 79 também. 79 também. Lembrando vocês que aqui na Sandra Tese também tá uma super liquidação de banho e cama, não é? É. Principalmente os edredons. Que tá mais de 20% de desconto. Tá quase preço de custo. Tá? Que é... Não sei se vou continuar ou não com... Vai resolver. É, vou resolver. É, mas daí, enquanto ela resolve, a gente aproveita a promoção. Aproveita a liquidação. E compra super barato, não é, Sandra? E tem também as capas de travesseiro. As fronhas avulsas. Lençóis. Lençóis. E alguma coisa ainda de fronha também avulsa. De... Daquelas que não precisa passar ferro. Ai, que maravilha. É maravilhoso. Porque eu tenho. Você tem, né? Eu também adoro. É maravilhoso. E o toque... É maravilhoso. É uma delícia. É. E lembrando também que roupa de dormir ou de ficar em casa e cama e banho não tem moda, gente. Então é um super investimento comprar na liquidação, não é? Às vezes até adiantar já os presentinhos de Natal. De Natal. Já aproveita e já compra e já deixa guardado e compra com super preço. A Sandra Tess fica aqui na Ramiro, na Galeria Vila Rica. Aqui quase esquina com a Praça de Castilhos. É maravilhoso. É maravilhoso.